O que é isso? Quinhentos anos, o Brasil republica na TV. É isso aí. A onda de modernização das cidades brasileiras começou a partir do Rio de Janeiro, num ambiente de greves, tiroteios, desemprego e inflação. Resultante dos conflitos sociais gerados pela república recém-instalada. A capital da república não pode continuar apontada como cidade de péssimas condições de vida. Ela tem tudo para ser o mais notável centro urbano desta parte do mundo. Transformando suas palavras em obras, o presidente Rodrigues Alves coloca importantes urbanistas e sanitaristas à disposição do prefeito Pereira Passos. Ele pode, para combater as doenças, escavar morros, confiscar terrenos e derrubar casas. Para muita gente, isso é ditadura. E as opiniões se dividem. O projeto do Rodrigues Alves é bom. Pode até ser, mas onde já se viu, culpar morros pelo clima doentinho da cidade. Pois é. Os sanitaristas disseram que o ar não circula direito no Rio de Janeiro por causa dos morros. É por isso que muitos cariocas estão chamando essa modernização de Projeto Bota Abaixo. Bota Abaixo ou Bota Acima. O importante é que eu quero e vou fazer uma cidade civilizada. Com avenidas e ruas largas por onde possam transitar carruagens diante de belos edifícios comerciais. As obras avançam rapidamente a partir da futura avenida central. Funcionários da prefeitura pregam avisos nas casas a serem derrubadas, concedendo curtíssimo prazo para os seus moradores. Você aí, 24 horas também. Só um dia para a gente sair de casa? Só. E sair para onde? O governo tem que nos ajudar. Isso é conversa de quem não quer colaborar. Por isso mesmo a gente vai derrubar agora. Avança, pessoal! Vamos, vamos derrubar tudo! Em menos de um ano está concluído o leito da avenida central, onde começa a construção de modernos prédios comerciais. Parabéns, prefeito! Logo estaremos mostrando ao mundo uma cidade civilizada. De certo, presidente. E a zona portuária? Será ampliada para receber navios de grande calado. Enquanto isso, prosseguem as rigorosas medidas de saneamento e saúde pública. A febre amarela me levou um filho. Acabarei com ela e outras pestes como a varíola e a bubônica. Queira ou não queira o povo, modernizaremos o Rio de Janeiro. É verdade, senhor prefeito. Eu disse ao presidente, mande fuzilar-me se eu não exterminar a febre amarela em três meses. Vejo que o senhor é um homem decidido. Como se transmite mesmo esta febre? Estou convencido de que é pelo mosquito. E a peste bubônica se propaga pela pulga do rato, segundo o senhor mesmo declarou à imprensa. E aquela sua ideia do rato morto? Quem trouxer um rato morto, ganha 300 réis. E quanto aos mosquitos? Oswaldo Cruz lança os mata-mosquitos. Eles interditam áreas residenciais, pulverizam casas e quintais, divertem os caricaturistas da imprensa brasileira e revoltam o povo. Cai significativamente o número de mortes. A febre amarela começa a perder a guerra quando, de repente, estoura uma rebelião popular. O rio mergulha numa grande confusão. Desde a aprovação pelo Congresso Nacional da vacina obrigatória contra a varíola, os cariocas se mantêm unidos no movimento de protesto. É a revolta da vacina. Eu previ essa revolta. O governo do terror e da ditadura só podia dar nisso. Tudo não passa de um soque entre o progresso da ciência e a ignorância do povo. Espere aí. O prefeito pôs o rio de cabeça para baixo. Milhares de pessoas perderam seus lares e só precisavam de um pé para se revoltar. Muitas pessoas acham que a vacina obrigatória é uma violação da liberdade de escolha. Tudo isso alimenta a ira popular que deixa em pé de guerra os bairros da Gamboa e da Saúde. O povo vai às ruas protestar contra a vacina obrigatória. Não acredito que tenha comício. Vai ter sim. Tendo que der, vai ter comício. Se tiver, vai dar confusão de novo. Há três dias a polícia atirou no povo. O povo deu pedrada na polícia. Vamos embora? Embora como? Se o comício vai começar. Olha ali o primeiro orador. Aqui estamos manifestando nossa revolta contra a expulsão dos cariocas da Avenida Central para favelas miseráveis, sem água nem saneamento. Revolta que agora cresce e se justifica diante da vacina obrigatória. A rebelião toma conta da cidade. Revoltam-se as escolas militares do Realengo e da Praia Vermelha. O governo manda um navio de guerra bombardear os revoltosos. O bairro da Saúde, um dos mais pobres do Rio, recebe ataque maciço das tropas. Quebrem a resistência do inimigo. Não deixem que ele use o canhão. Que canhão, Excelência? O canhão deles, ora essa. E a dinamite? Perdão, Excelência. Mas o canhão não passa de um poste de luz derrubado e a dinamite é canuda de papel brilhante. Mesmo assim, destruam essa gente. Os cadetes, já se renderam? Já, Excelência. Pois que se renda também o populacho do Morro da Saúde e de todo o Rio de Janeiro. Sufocada a revolta, a polícia e o exército prendem em barco rebeldes para o Acre em porões de navios. A vacina deixa de ser obrigatória, a saúde da cidade do Rio de Janeiro melhora e chega então a vez da modernização de São Paulo. Só a modernização do centro, do Brás e da Moca dará emprego aos pobres que vivem lá. E os imigrantes? Eles estão chegando cada vez em maior número. Esses continuaram indo para a beira dos rios, onde já estão acostumados a ficar. A elite paulistana transforma distantes fazendas em grandes loteamentos. Higienópolis e Avenida Paulista são áreas em disputa para a construção de residências que traduzam a fortuna dos seus donos. Reunidos em seus clubes aristocráticos, eles praticam esportes e discutem seus interesses econômicos. Temos que ficar de olho. Tem imigrante contrário a toda forma de governo. Se não querem governo, querem o quê? Querem a substituição do governo oficial pelo governo deles. Mas isso é anarquismo. Um anarquismo equipado até com jornais que defendem suas ideias. E perigo à vista, meu caro barão, precisamos garantir nossos lucros. Tem razão, comendador. Nosso padrão de vida não pode cair. Enquanto isso, na periferia das fábricas e nos bairros proletários, vilas acomodam as famílias de trabalhadores brasileiros e estrangeiros. Construtores fazem fortuna com o aluguel dessas pequenas habitações. O Jorge Street está dando casas aos seus operários, numa vila que tem o nome da mulher dele, Maria Zélia. Já ouvi falar. Ao lado das casas tem escola, igreja, armazém, posto médico dentário, creche, teatro e clubes recreativos. Imagine se a moda pega. Só tem vaga para o turno da noite. Uma para a senhora, outra para o garoto. Aqui paga quanto? Comece e veremos. Depende do seu rendimento e o do menino. Não vou ganhar igual o meu marido? Ah, isso aí não vai mesmo. Nem o seu filho vai ganhar igual a senhora. Mas mesmo sendo de noite... Mãe, estou com sono. Claro que não. Como é? Vai querer um emprego? Com a industrialização, surgem a classe operária e suas reivindicações. No início, o governo tenta controlar os movimentos sociais. Reivindicação popular? Não combina com o nosso modelo de governo. Também não é este o modelo pensado por nós militares. Cafeicultor paulista também não quer participação popular na vida do país. Até aceita eleições, contanto que os analfabetos não votem. Só 8% da população sabe ler e escrever mesmo. Profundas mudanças sociais pedem um novo modelo político. Acelera-se a migração para São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, onde a construção de ferrovias cria numerosos povoados. Em capitais industrializadas como São Paulo, a classe operária, influenciada principalmente por imigrantes italianos, se organiza em sindicatos e reivindica seus direitos através de manifestações e greves. Com a ajuda dos jornais, militantes anarquistas conseguem adeptos nas fábricas. Fazemos greve porque somos contra a invasione e o fechamento de sindicatos, expulsão de militantes estrangeiros e empastelamento de jornais operários. Defendemos a livre iniciativa, a autonomia do indivíduo e a solidariedade humana. Somos contra a jornada de trabalho de segunda a sábado, superior a 14 horas diárias, sem intervalo de descanso. Vai ver, teremos que dividir nossos lucros com eles e dar casa de graça para essa gente. É, se a moda pega. As conquistas obtidas com a primeira conduzem a muitas outras greves parciais em várias cidades. Nos bairros pobres de São Paulo, organizam-se ligas operárias que pregam a ação direta dos seus membros e a greve geral. No dia 9 de julho de 1917, o sapateiro José Martínez é morto no enfrentamento de militantes e policiais. Agora me diga, de que valeram as preocupações sociais de George Street? Pior é que a agitação não é só em São Paulo. Por quase toda São Paulo, é com os acordes da Internacional, o hino mundial dos comunistas. Milhares de grevistas apedrejam fábricas, fazem comícios e, enfim, negociam com os patrões e o poder público. Queremos o direito de livre associação e união dos trabalhadores. Queremos aluguéis residenciais mais baratos. Queremos o fim do trabalho noturno de mulheres e crianças. Queremos liberdade para os companheiros presos. No dia 16 de julho de 1917, o Comitê de Defesa Proletária fecha acordo com as autoridades e patrões e autoriza a volta dos grevistas ao trabalho. Mas essa vitória operária não encerra a questão. Sucedem-se governos e no mundo todo ocorrem revolta, guerra, revoluções e a situação do proletariado continua problemática. O Austin Luiz, governador de São Paulo, traduzindo o pensamento da elite, declara que a questão social é um caso de polícia. Viu, meu caro comendador? Com baderno e tudo, a produção brasileira triplica e a importação de máquinas beira os 3 milhões de libras esterlinas. Pena que o comando político do país ainda seja dos fazendeiros. Desculpe, mas não há nada mais injusto? Nada mais justo, isso sim. Afinal, mais de 60% da população vive no campo. Por isso, o governo deve dar mais privilégios à atividade agrícola. Mais privilégios ainda? Claro! Já não queremos produtos da indústria brasileira. Vamos adquirir-os por muito menos no exterior, assim que o governo reduzir a taxa de importação. Aí baixaremos nosso custo. Também queremos baixar custos. É preciso que o produto acabado no estrangeiro pague mais impostos para entrar no Brasil. Só assim a indústria nacional poderá competir com vantagem. O que vocês industriais querem é péssimo para nós agricultores. E o que vocês fazendeiros querem é péssimo para nós, industriais. Você acabou de assistir o impacto da modernização urbana sobre a população de grandes cidades brasileiras. No próximo episódio, a opressão dos coronéis e a revolta dos sertanejos em Canudos e no Contestado. No próximo episódio, a opressão dos coronéis e a revolta dos coronéis. No próximo episódio, a opressão dos coronéis e a revolta dos coronéis.